De volta para o último bloco aqui do 3 em 1, vamos falar rapidamente da greve também dos caminhoneiros. Na tentativa de encerrar essa greve, que já atinge 24 estados e chegou hoje, é o terceiro dia, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardi, anunciou que o governo vai zerar a cobrança da CID sobre o DIS. A gente falou disso ontem. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi além e disse que negocia um corte provisório do Piscofim sobre o combustível. Para que as iniciativas sigam em frente, precisam ser aprovadas no legislativo. Enquanto isso, os caminhoneiros continuam mobilizados. A greve começa a criar problemas de abastecimento em vários estados. Já a falta de combustíveis em aeroportos, por exemplo. As linhas de ônibus do Rio de Janeiro operam em número reduzido. Apenas 60% dos veículos saíram dos estacionamentos. Faltam verduras e frutas em mercados de São Paulo e os correios suspenderam também o SEDEX. As exportações também estão sendo prejudicadas aqui no Porto de Santos. Vera, enquanto isso, o governo pensa em mexer nos tributos. Você pensa a respeito e a greve está complicando. Começa a complicar a vida das pessoas já. Além da decisão sobre a CID e essa do Piscofins que você falou, tem um projeto de resolução que é uma joint venture. E a tensão entre Romero Jucai, Randolfo e Rodrigues apresentaram um projeto de resolução conjunto para mexer em outros impostos. Notadamente no ICMS, que é o que mais impacta o preço dos combustíveis. É o jeito de se mexer no preço sem intervir na Petrobras, o que seria desastroso em um retrocesso em relação ao que foi feito, à mudança que foi feita na Petrobras, Patrick. Vai lá, André Azar. Mas, insisto, não se pode mexer na Petrobras, na política de preço da Petrobras, mas tem que ser muito parcimonioso, considerando o ajuste fiscal nessas tungadas de imposto. É bom baixar alguma coisa, dá para fazer, mas não se pode exagerar. Ou se perde o controle sobre algo muito importante. E aí é engraçado o Rodriguinho Maia, né? É o rei de bater pezinho contra decretos, medidas provisórias, mas hoje está quase implorando para o Executivo determinar o CID zerado, né? Para que não tenha... para que não dependa da Câmara votar. Âu, Maia, Âu! Vai lá, Marcelo Madureira. Essa greve, ela... ela é estranha, né? Ela tem um caráter aí que eu ainda não consegui entender. É... a frente da greve, né? A face da greve é justíssima, é clara. É... eu acho que existe uma compreensão geral do que o negócio não é a Petrobras ficar aumentando o preço dos combustíveis, mas sim como os combustíveis são onerados com impostos, o preço do combustível na boca da... lá da... do tanque, do automóvel, do caminhão. É... é o absurdo. Então, eu acho que... é... o que eu estou achando curioso é a demonstração de força dos caminhoneiros, porque já tem vários aeroportos que estão com restrição de combustível de aviação, vários produtos já não estão chegando aos mercados. É... é... eu acho que isso aí pode ter outras consequências políticas nos próximos dias, independente de você conseguir abaixar as alíquotas ou não. É um... é o sentimento que eu tenho. É... 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 é